Em Montenegro, imóveis antigos já foram substituídos por obras mais modernas, mas alguns resistiram ao tempo e podem ser restaurados. Esse é o caso do prédio em frente à Praça Rui Barbosa, no centro de Montenegro. O local, que já abrigou o Armazém Gribler, hoje aguarda a definição da justiça para ser revitalizado ou demolido. A Cisvieira é um dos inúmeros montenegrinos que passa na frente do prédio todos os dias. O empresário fez um pedido à prefeitura, revitalizar o local. Passando frente àquela esquina, ela me incomoda do jeito que está. Então eu fiz o que? Fiz uma correspondência ao senhor prefeito municipal, sugerindo a ele que adquirisse então aquele prédio e transformasse ele em uma casa de cultura, guardada às devidas proporções, semelhante ao que aconteceu com o Hotel Majestica em Porto Alegre, que foi adquirido pela prefeitura e depois, numa organização com empresas privadas, se transformou então na casa de cultura Mário Quintana. Além deste, outros 90 prédios antigos da cidade fazem parte de uma lista elaborada pelo Movimento de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Montenegro. Todos aguardam decisões judiciais que envolvem não só a administração municipal, como também os herdeiros. No caso do prédio da Ramiro Barcelos, a justiça embargou qualquer tipo de obra e formalizou um pedido de colocação de tapumes para evitar qualquer acidente às pessoas que cruzam pelo local. O proprietário do imóvel me procurou sobre esse assunto e disse que pretende fazer ali uma obra grande, contemplando ali um centro de eventos, não é? E que teria inclusive um projeto já alinhavado para isso. Mas depende então de um acerto com a prefeitura. Para mexer na área, o proprietário vai ter que respeitar a decisão do Ministério Público de manter a fachada em L, que ainda sobrevive às ações do tempo. Quando o Executivo Municipal começou a revitalizar a esquina da Ramiro Barcelos com a São João, teve o pedido negado pelo órgão para retirar o tapume e revitalizar a esquina. Aquele prédio ali foi interditado pelo Tribunal de Justiça do Estado, né? Até aquele modelo de interdição, aqueles tapumes ali, foi determinado pelo Tribunal de Justiça. Enquanto não sair essa decisão, o poder público aqui municipal não tem o que fazer, né? Inclusive, nós gostaríamos de ter revitalizado aquela parte da esquina ali. Porque nós temos o projeto de seguir a revitalização das outras esquinas e aquela ali nos impede. Obrigado.